E aí pessoal, bom dia a todos, bom dia a vocês que me assistem, estou aqui com os pintos, um barulho medonho Deixa eu mostrar aqui para vocês, eu vim aqui pegar umas folhas de quitônia para fazer um suco Rapaz, isso ultimamente tem me dado uma dor, uma dor forte nos pés, né? Acho que devido ter parado mais um pouco de caminhar E o que acontece, ontem eu forcei um carro de mão trabalhando E hoje eu amanheci com uma dor nos pés grande Então pode ser problema de circulação também, né? Aí eu vou levar aqui umas folhas, olha só mostrando para vocês, aquela mudazinha que eu tinha ali A gente colocou para cá, olha só, já começou a sair as Olha só, está mais alta que quei eu agora ela O sol aqui está quente, já passa de meio dia Vou levar aqui, as folhas estão pequenas ainda Não está aquelas folhas grandes como vocês sabem que ela fica Aqui a quitônia fica uma folha grande Isso aqui está pequena ainda, então eu vou levar o que? Quatro, cinco Cinco folhas para fazer um Vou levar seis Essa daqui já está maior Para fazer um Um litro de suco, né? Por que a quitônia? Porque a quitônia, além de aliviar também as dores Ela ainda tem um papel importante, melhora a circulação, né? Então vale a pena tomar um chazinho da quitônia ou fazer o suco Claro que o chá é um pouco amargo Então eu vou fazer o suco Para mim o chá tanto faz ele ser amargo como ter sabor diferente Não tem nenhum problema, eu tomo de qualquer jeito Então eu trouxe a quitônia, ela é uma planta que ela tanto, ela é boa Para cultivar ela no inverno, na seca Que tiver água, ela é melhor ainda Também que não tiver, não tem esse problema não, né? Depois dela pegar Ela não morre assim fácil, não Interessante, pessoal, que essas folhas secas que acontecem Aí um dia eu conversando com um camarada Ele disse, essa daqui está boa porque ela está seca Só que essas plantas assim, quando ela seca assim a folha Que é normal toda planta ela secar Algumas folhas Ela não tem serventia nenhuma, né? Porque o que vale da folha não é o volume, é o princípio ativo da planta Então o que não tiver não vale, né? Não serve Então eu estou tirando aqui Jogando fora E aparece aqui umas abelhinhas, muda as flores, né? A florzinha lá em cima tem bastante Mesma coisa a planta também, quando ela madurece assim, ó É bom tirar ela Porque ela não tem serventia alguma O princípio ativo da planta é o que interessa Então, quanto mais sadia for a folha Mais resultado virão, né? Tiro tudo isso aqui O que acha bom é o espinto Por mais que seja magra, mas o espinto gosta, né? Olha aqui Ela sustentou mesmo, colocando as florzinhas e colocou Agora tem uma coisa Ela colocou de cima a baixo O pé Está de cima a baixo Toda bem fechada, né? Eu tive que amarrar ela aqui, pessoal Olha, porque ela cresceu tanto Que ela aqui Arriar, né? Eu amarrei aqui Fui uma corda ali no muro Para não ocorrer que ela tombe Quebre o galho, né? Então vamos Sem mais conversa Vamos fazer o suco Fazer o suco O sol aqui está brabo Já passa de meio dia Hoje é sábado Hoje é sete de janeiro, né? Sete de janeiro de 2023 Então acompanha o vídeo Quando a gente vai fazer O nosso chá Ou suco Suco, né? Podemos dizer que é o suco Aqui eu levo Seis folhas Para um litro de água Então acompanha o vídeo Que a gente Vamos fazer agora Vamos fazer aqui O nosso suco Que está um pouco escuro Mas dá para a gente fazer ali, né? Tudo vamos lavar aqui Nossas folhas Colocar aqui O talo O talo pode tirar? Não, pode deixar Pode deixar o talo Vamos acontecer agora Aqui nós temos a poncheira Um litro de água Eu acho que já tem no canal Outros vídeos, né? Falando sobre A actone A gente fazendo o suco Pronto Então a gente vai Passar agora Olha só a cor, né? Isso não é um suco É um refrigerante Agora o que a gente vai fazer Passar numa peneira Aqui mesmo a gente passa, né? Nessa peneirinha aqui Porque eu estou gravando Com a mão E fazendo o trabalho com a outra Então vamos lá Pessoal, para quem está querendo esmagrecer Que tomar todos os dias vai funcionar Agora também não adianta tomar E de noite ir na padaria Comprar 3 reais de pão E comer sozinho Aí não vai funcionar, né? Então comer Todo dia Uma goiabada daquela, né? Aí não funciona Vou pegar aqui um copo Pode ser um desse daqui Pode tomar um? Pode Pode tomar dois? Pode também Não tem problema nenhum Pronto Agora a gente vai Tomar o nosso suco Põe a geladinha Fica agora na torneira mesmo Água natural Vou tomar agora Tá um pouco A imagem aí embaçada, não? Bom demais O suco Aqui fica mais claro Pronto Pronto Vamos tomar mais um daqui a pouco À noite Tomo de novo Para melhorar a circulação Porque é muita dor nos pés, né? Essa noite passei um bocado ruim Como se diz, né? Aquela dor cansada nos ossos Então acho que é a circulação Hoje eu fiz uma massagem nos meus pés Lembrando que eu também entendo um pouquinho de reflexiologia, né? Então eu dei uma massagem hoje Fiz uma massagem no pé Até que dei uma aliviada a mais Mas agora é melhorar com o suco da quitônia, né? Então é isso aí, pessoal Gostaram do vídeo? Deixa o like Deixa o comentário Deixa eu lembrar para vocês Que o motivo de não estar gravando muito vídeo para vocês É porque meu celular não está suportando gravar vídeo longo, né? Então eu tenho essa dificuldade Consigo gravar? Consigo Mas na hora de editar para salvar o vídeo no celular Não consegue, né? Dar erro toda a vida Então Deixar arrumar dinheiro aí Para providenciar um celular melhor Ou até mesmo uma filmadora, né? Seria ótimo também Para a gente ter conteúdo todos os dias aí para vocês Mas Agradeço a vocês que têm assistido nossos vídeos Têm curtido Compartilhado Entrado em contato Têm adquirido produto com a gente Então Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Se Deus quiser Não esqueça de Continuar se inscrevendo em nosso canal, né? Abraço a todos Aí Suco, é? Aqui, ó Suco Hum Não dá não, está quente E aí, é bom? Vem, tu, moa Vem, tu, moa Vem ... Vem, Leon Vem, tu, moa Vem, tu, moa Vem, tu, moa Vem, tu, moa Nau Vem, tu mami